Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma prosa com Betalha. Uma prosa onde as pessoas do bem vêm aqui para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha o tema que estamos trazendo para a prosa de hoje, negócios conscientes em supply chain. Quando abordamos o tema de negócios conscientes em supply chain, estamos nos referindo àquelas empresas que colocam como objetivo a gestão de sua cadeia de abastecimento de forma responsável, ética e sustentável. Isso significa que essas empresas levam em consideração os impactos sociais, ambientais e econômicos de suas operações em cada etapa da cadeia de valor, desde a aquisição de matérias-primas até a entrega do produto final ao cliente. Algumas práticas comuns de negócios conscientes em supply chain incluem a adoção de políticas de responsabilidade social corporativa, a implementação de práticas de produção sustentável, o respeito aos direitos dos trabalhadores e a transparência na cadeia de abastecimento. Essas empresas também priorizam parcerias com fornecedores, que compartilham seus valores e compromissos com a sustentabilidade. Nós vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa Cumbertália. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui, para prosear comigo, o meu amigo Thomas Eckschmidt. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para a Prosa comigo, o amigo Thomas. Meu caro, seja bem-vindo à Prosa Cumbertália. Muito obrigado pelo convite, Bertalha. É um prazer enorme estar aqui e poder trazer essa conversa, né? Supply Chain Consciente. Supply Chain, será? Que bacana, que legal, meu amigo. Vai ser uma conversa realmente riquíssima e por isso nós já vou convidar, eu já vou convidar aqui as pessoas para que elas possam curtir a nossa Prosa, para que elas acionem o sininho da notificação. E mais do que isso, Thomas, que elas também coloquem ali um joinha para o Thomas, que vem trazendo essa contribuição fantástica para nós. Mas antes de nós aprofundarmos no tema, Thomas, quem é o Thomas? Legal. Eu tenho uma parte que, assim, é o passado, né? Eu sou pai da Gabriela, marido da Ana Maria, e um entusiasta dessa filosofia dos negócios conscientes, baseado em propósito, interdependência, cultura e liderança. No passado, eu já trabalhei no mundo corporativo, fiquei 10 anos rodando o mundo em 20 países trabalhando em consultoria de capital de giro, onde o Supply Chain é a parte mais importante desse capital de giro, que mais consome. E depois, quando eu voltei ao Brasil, eu voltei para empreender, e aí foi quando eu descobri essa filosofia, eu me descobri como um capitalista consciente, inconsciente, porque eu tinha uma briga interna comigo mesmo, entre fazer de um jeito ou ganhar mais dinheiro. E aí foi que eu descobri essa filosofia que dá para fazer os dois. E aí acho que a nossa conversa vai levar para como é que a gente faz isso no Supply Chain, na cadeia de produção. Fantástico, meu amigo. Realmente, nós vamos nessa linha de raciocínio. E eu já pediria para você, de alguma maneira aí, ou, Thomas, já contextualizar o nosso tema. Vamos nessa? Vamos lá. Quando a gente fala de negócios conscientes ou capitalismo consciente, a gente está falando de quatro princípios fundamentais. Primeiro, ter um propósito, ter uma causa, ter a clareza do que você, como negócio, existe. Está certo? Segundo, reconhecer a interdependência. O que é isso? É reconhecer que o sucesso da sua organização depende do sucesso de todos ao seu redor, inclusive, hoje, o meio ambiente, comunidade de entorno, outros elementos que são muito importantes desse ecossistema. A gente deixar de olhar a cadeira produtiva como uma linha, como binário, uma coisa linear, e ver uma coisa sistêmica. O terceiro princípio, o fundamento, é a responsabilidade de você criar comportamentos que favoreçam essa intenção da sua causa. E, por fim, reconhecer que o líder, aquele que está a mandato do negócio, ou responsável pelo negócio, tem que ser um líder que cuida. Quando você cuida como líder da sua equipe, eu te garanto que a sua equipe vai cuidar do seu negócio e dos resultados. Então, esses quatro princípios, propósito evolutivo, interdependência dos stakeholders, cultura responsável e liderança de cuidar, são os fundamentos que norteiam essa filosofia de negócios conscientes. Fantástico, meu amigo. E aí, Thomas, como é que você encaixa essa parte da consciência de negócios conscientes dentro dessa característica que nós estamos falando, que é o nosso querido supply chain? Então, o supply chain é a parte mais importante do negócio. É praticamente onde o dinheiro flui, e o produto ou serviço vai numa direção e o dinheiro vai na outra, está certo? Tirando o governo, os impostos e os dividendos. Mas este é o coração. A gente costuma dizer que a empresa, assim como nós precisamos de globos vermelhos para sobreviver, não significa que o propósito da vida é produzir globos vermelhos. A empresa precisa do dinheiro, que é o sangue do negócio, do sistema de negócios, para sobreviver, mas não é o propósito de um negócio produzir mais dinheiro. Então, quando a gente fala dessa... Como é que o supply chain entra nessa equação? Entra através do reconhecimento da interdependência. A gente tem casos de fornecedores que quebraram e as empresas pararam e foram buscar o fornecedor do fornecedor e esse se negou a trabalhar. Por quê? Falou, por que eu vou trabalhar com alguém que quebra meu cliente para você me quebrar direto? Então, o sucesso, o nosso sucesso dentro do supply chain deve ser medido de acordo com o sucesso de todos os nossos parceiros, de toda a cadeia. Se você tiver um ponto fraco na sua cadeia, é ali que vai começar a ruir do seu negócio. Então, a atenção é, está todo mundo saudável, está todo mundo ganhando bem, está todo mundo ou tem gente sobrevivendo. Então, reconhece esta interdependência. O nosso sucesso depende do sucesso de todos dentro do nosso ecossistema. E aí tem um ponto bastante interessante. É muito legal isso que você trouxe, até pela visão holística que nós temos da cadeia de abastecimento e não só olhar pela perspectiva interna da organização, mas expandir isso para, tanto do lado do cliente como do lado do fornecedor. E aí me fica um ponto, Thomas, que um dos grandes problemas que nós temos enfrentado na cadeia de valor é buscar matérias-primas, buscar material de embalagem, de certa forma, e que muitas vezes são provenientes de fontes que têm uma certa dúvida, umas fontes duvidosas. O que eu gostaria de perguntar para você e até pedir para você discorrer sobre a importância de nós fazermos uma gestão efetiva dos fornecedores, porque aí tem uma conexão muito forte com a sustentabilidade. Correto, Thomas? Com certeza. E acho que quando a gente fala da gestão, uma coisa que transforma a gestão é a transparência, é a colaboração, não só operacional, mas a colaboração transacional, a colaboração de valores, todo esse alinhamento do supply chain a ponto da gente colaborar através de sistemas com transparência. Então, o que a transparência permite é você, como fornecedor, entender o desempenho do seu produto na linha de produção do seu cliente e saber, com este input, o que você precisa corrigir para melhorar aquele desempenho do cliente e fortalecer aquele relacionamento. Então, você deixar de ser uma transação comercial, te entrega um produto, você usa, se estiver bom, repete, se não estiver bom, você procura outro, para ser uma relação de desenvolvimento coletivo. Aí a gente entra naquele dilema, a gente coopera e compete ao mesmo tempo, às vezes. Exatamente. A gente tem que cooperar mais com os nossos vizinhos, porque o nosso concorrente, cada vez mais forte, está cada vez mais longe. Então, essa é uma mudança dramática na mentalidade do supply chain. Quem está do nosso lado está para ajudar a colaborar e crescer junto, porque se a gente estiver brigando perto de casa, o cara de fora engole a gente. Rapidíssimo. E que legal esse ponto que você trouxe, Thomas, até porque nós falamos muito dentro da perspectiva da cadeia de abastecimento pelo lado da colaboração, ou seja, como colaborar, como, de certa forma, estar juntos. E você usou uns termos aí bastante interessantes, ou seja, o quanto se trabalha conjuntamente, pela perspectiva até de gestão de riscos, e pela perspectiva de não quebrar a pessoa do outro lado, que foi o exemplo inicial que você deu. E a pergunta que me fica é como engajar? Porque a palavra colaboração, de certa forma, está muito batida, aquele conceito do win-win, ou seja, culturalmente, muitas vezes, nós não estamos convencidos desse processo de colaboração. Como é que você imagina esse engajamento das partes, Thomas? Acho que é aí que é a grande quebra de paradigma, porque essa ideia do win-win entre duas partes nunca é perfeita. O que acontece? Imagina que você tem uma água para vender e eu tenho sede. Eu pergunto, Bertaglia, quanto vale a sua água? Você fala, R$10,00, eu compro. Você vai se sentir e falar, puxa, o Thomas comprou rápido demais, talvez valesse R$12,00. Agora, se a gente repetir a situação, você fala, vale R$10,00, eu te dou R$5,00, você vende na hora, eu falo, ele devia estar com excesso de estoque, eu devia ter oferecido R$4,00. Então, por mais que você tenha vendido a água e eu tenha matado a minha sede, o win-win é, eu win menos do que você e você win mais do que eu. Então, parece que tem um desequilíbrio. O momento que essas relações binárias passam a ser de múltiplos stakeholders, o valor, o preço muda para valor. Por exemplo, quando você vai comprar um sapato do Tom Shoes, que automaticamente um sapato é doado para a África, você não entra na loja para comprar R$10,00 e pede um desconto para levar R$11,00. Você compra neste lugar porque tem um impacto que você, que está alinhado com os seus valores. Então, o que a gente tem que começar a pensar é o que é que eu estou fornecendo ou como eu estou fornecendo ou me relacionando para que aquela transação não seja só entre nós dois, seja em três e quatro partes, porque isso fortalece este relacionamento de médio e longo prazo. Deixa de ser um relacionamento de curto prazo focado em commodity, preço e custo para ser um relacionamento focado em longo prazo, em geração de valor e relacionamento. E bacana, sensacional. E aí tem um ponto, Tomás, que eu gostaria de explorar contigo dentro de todo esse cabelar de conhecimento que você trouxe aí, que é a parte, exatamente a parte de realizar os negócios inteligentes. Isso envolve, basicamente, saber negociar, mas também tem uma característica muito voltada para a ética e para a sustentabilidade. Ou seja, somos seres humanos e eventualmente queremos, que é um pouco do win-win que você falou. E muitas vezes nós queremos ter ganhos em relação a uma possível negociação que estamos fazendo. E isso tem que ser respeitado. Como é que a gente assegura, como é que a gente garante dentro da cadeia de valor que esses padrões que eu repito aqui, ética, respeito, sustentabilidade, olhar pelo lado social, como você citou aí, a empresa de sapatos, como é que você enxerga isso, Thomas? Eu vou fazer, vou dar um passo atrás, vou voltar para o século passado. Teve uma época que a gente começou a investir muito em qualidade. Então, a empresa, para poder exportá-lo, para atrair bons clientes, você tinha que ter uma política de qualidade, uma certificação ISO 9001, que te garante um padrão de qualidade, o produto sempre vai sair igual naquele padrão que você definir. Agora, para você trabalhar isso, você tinha que alinhar isso com o seu supply chain. Você tinha que convidar os seus fornecedores para se alinhar com uma política de qualidade, com uma certificação ISO 9001. O que está acontecendo nesse momento, a gente está implementando o ESG, essas filosofias, mas a gente está deixando a parte mais importante que afeta a gente diretamente fora do jogo. Por que a gente não usa a mesma coisa, a mesma estratégia do século passado na filosofia de política de qualidade para ter uma política de ética, de trabalho embaixo dessa filosofia do ESG? Então, se eu estou me certificando, se eu estou implementando projetos, por que eu não chamo o fornecedor para fazer igual e acompanhar esse desenvolvimento? De novo, a gente deixa de ter uma relação binária, meramente oportuna por custo, para ter uma relação de valor, diminuição de risco coletivo do supply chain. A gente está começando a efetivamente reconhecer a interdependência e não a dependência ou a independência. Sou independente do meu fornecedor? Não, eu sou interdependente do meu fornecedor. O que acontece lá, acontece aqui. O que acontece aqui, bate lá. Então, essa forma de olhar usando a política da qualidade do século passado, da certificação de 2001, vamos trazer para esse século uma nova realidade. A nova realidade é trabalhar de uma forma mais coletiva, mais conjunta, mais cooperativa, envolvendo sistemas num ecossistema só. Então, esse é o convite que eu faço. Esse é o modelo de mindset de atualizar o que a gente fazia no século passado para as ideias e as necessidades do século de hoje. E fantástico, que maravilha. Thomas, meu amigo, nós estamos aqui finalizando o primeiro tempo da nossa prosa. Está muito legal, realmente. Passou muito rápido. Eu nem percebi aqui o tempo passar. Foi fantástico. Thomas, vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma aguinha, um café aí, e nós vamos convidar a Corujinha para ela cantar aqui para a gente e a gente já volta para o segundo tempo. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, trazendo o Thomas, conversando conosco sobre negócios inteligentes dentro daquilo que é a nossa área de paixão, que é supply chain. Thomas, meu amigo, vamos seguir esse nosso raciocínio voltado para negócios conscientes. E como que a empresa garante, por exemplo, nós vimos muitas coisas acontecendo na mídia ultimamente, mas como é que a empresa ou as empresas garantem que os direitos dos trabalhadores eles são respeitados à luz de negócios inteligentes ao longo da cadeia de abastecimento, Thomas? Uma coisa muito importante que é natural a gente ver a terceirização, a quarteirização e assim por diante. Mas, no final das contas, o que a gente precisa saber é de onde está vindo o nosso produto. A única forma de entender, de ter transparência nisso, são os mecanismos de rastreamento, de rastreabilidade. Está certo? Acho que uma das coisas que não só é uma ferramenta para monitorar o caminho do produto, do serviço, a origem, mas também para ter indicadores que vão acompanhando e o benefício do rastreamento é você agregar neste varal por onde passa o produto alguns indicadores relevantes para você. Fala, bom, vamos lá no que aconteceu aqui na colheita da uva, que os trabalhadores estavam em situações extremamente precárias de alojamento, aquilo se aprende uma vez e nunca mais acontece porque você começa a fazer uma auditoria ou que as pessoas se auto-auditem, quem é a pessoa que está acolhendo? Está o nome do fulano, ciclano, beltrano, onde você dorme, onde você come, onde você toma o seu banho? Naturalmente, isso vira transparência. É quase que uma rede social privada do caminho do produto. A gente tira foto de tudo, faz selfie, tira foto do que come, todo mundo tem o celular na mão, mais fácil que isso para incluir isso na sua cadeia produtiva? Não tem. A gente já está no nível de tecnológico tão avançado que permite que isso seja trazido para a realidade como uma medição efetiva, uma transparência efetiva dos compromissos que a gente tem com a mão de obra e com o meio ambiente. E é bastante interessante isso que você está falando, até porque hoje você mencionou sobre a mídia digital, sobre tecnologias existentes que de certa forma amparam e possibilitam que rapidamente as organizações identifiquem o que é que está acontecendo holisticamente ao longo da cadeia e se tem alguma coisa, alguma situação de risco e que venha a manchar a reputação, a imagem da organização. E aí eu queria trazer um ponto, Thomas, como é que você enxerga, por exemplo, que a tecnologia, principalmente o avanço que nós estamos hoje, aí já falamos de chat GPT, ou seja, inteligência artificial, um avanço significativo, como é que ela melhora essa tomada de decisão das pessoas? Porque eu costumo dizer que muitas organizações que sofrem esse tipo de problema, como é o caso das vinícolas no sul do Brasil ou mesmo de indústria automotiva recentemente nos Estados Unidos, passando por situações de trabalho infantil, a organização não quer passar por essa situação. Alguma coisa está acontecendo até porque são empresas grandes, não são empresas pequenas. Eu gostaria que você mapeasse um pouco essa situação e trouxesse o uso da tecnologia como um elemento agregador e um viabilizador para poder evitar certos problemas na cadeia, Thomas. Acho que a gente tem um exemplo bastante poderoso agora no Brasil. Toda a cadeia do algodão é rastreada da semente, do lote onde foi plantado, da colheita, da fiação, da tecelagem até a camisa da reserva. A Associação Brasileira de Produtores de Algodão conseguiu fazer um projeto de transparência total que chega na camisa da reserva e chega na calça da Renner lá no sul. Então, são dois produtos hoje que têm uma transparência que nenhum outro produto tem. isso, na verdade, é praticamente se preparar para exportar porque se nenhum outro algodão do mundo tem essa transparência, a preferência vai ser pelo produto que a gente está fazendo aqui com esse nível de transparência. Eu gosto de dizer que toda essa tecnologia ajuda a gente a contar a primeira história porque alguém lembra da história que foi corrigida? Ah, erramos. Primeiro sai na manchete a história negativa. Depois, três semanas depois, uma errata no meio da publicação em algum lugar que é irrelevante. Então, a chance que a gente tem com a tecnologia é trazer uma transparência tão grande que não exista uma primeira história contrária à realidade que a gente opera. Está certo? Então, se você tiver que contar a sua segunda história, você já saiu perdendo. Ninguém lembra, que alguém lembra do vice-campeão do ano passado de futebol? Alguém lembra quem foi o vice-campeão da Copa? Quem foi o vice-campeão da Fórmula 1? Ninguém. Bom, a gente lembra da Fórmula 1 porque a gente está acompanhando e só tem dois que estavam correndo. Então, ganha um ou ganha outro. Mas, normalmente, a gente não sabe do segundo. Não sabe da segunda opinião, não sabe da segunda história. Então, seja você o primeiro a contar a sua primeira história. Que legal. Muito bacana esse ponto que você trouxe. Aí, olhando pela perspectiva do ESG que você comentou lá no início, a transparência. E eu acredito muito nesse viés de empresas sérias, Thomas, na perspectiva de que não vai olhar só pelo resultado da companhia, pelo viés econômico ou pelo viés financeiro, mas sim pelo viés do meio ambiente, pelo viés do social. Ou seja, o social é muito importante. Aliás, nesse nosso país, o país como um todo, deve muito à sua população um valor agregado para se fazer alguma coisa a mais pelo social, uma população sofrida que trabalha tanto. Como é que você enxerga esse contexto dentro de negócios inteligentes, mais ou menos um apanhado do que eu comentei, da sustentabilidade na economia, o lado econômico, o lado social? Como é que a gente pode trabalhar isso para que realmente... Eu vou usar uma expressão aqui, Thomas, não fique bravo comigo, mas a gente fala sempre sobre o país do futuro. Nós estamos sempre falando do Brasil, o país do futuro. Será que é o momento de nós aproveitarmos todos esses conceitos que existem hoje, que, como você disse, já existiam lá atrás? Nós passamos um pouquinho de perfume, damos uma outra roupagem e a coisa segue adiante. Mas como melhor aproveitar, já que nós estamos dentro dessa condição? acho que o nosso grande desafio dentro dessa situação que a gente vive é a gente começar a pensar de forma sistêmica. E o que é isso? É sair dessa relação transacional. E o que a gente nota nas empresas que praticam esses quatro fundamentos, no médio e longo prazo, de 15 a 20 anos, o resultado financeiro delas é até sete vezes maior do que a média de mercado. Então, meu convite para quem está escutando a gente, pare e pensa. Se o seu resultado pode ser sete vezes maior do que a média de mercado, se isso é interessante para você. Então, começa a semear agora o que você vai colher lá para frente. Está certo? Porque o governo muda, a empresa continua. A empresa tem uma longevidade muito mais longa. E o que é interessante, as empresas que geram esse resultado a partir desses fundamentos, elas começam a gerar valores sociais, ambientais, emocionais, tecnológicos, de conhecimento, valores. É como na física, na engenharia, energia potencial. Quando passa uma crise, o cliente, quando pode, vai comprar mais de você. O colaborador, quando pode, ele vai dedicar mais para você. A comunidade do entorno, quando tem que sair em defesa de alguém, vai sair na sua defesa. O fornecedor, quando tem ideia, vai trazer primeiro para você. Porque ele foi cuidado, ele gerou, geramos valores diferentes do econômico. E aí a gente dá um salto de desempenho econômico. Então, esse convite para você prestar atenção nessa filosofia, nesses quatro fundamentos, propósito superior, interdependência dos stakeholders, cultura responsável, liderança de cuidar, vai te trazer um salto de desempenho no médio e longo prazo muito maior do que a média de mercado. A pergunta é, você quer estar aqui no médio e longo prazo? Então, tem um descolamento da intenção do indivíduo com a intenção da organização. Então, a gente precisa ter certeza que a liderança que a gente põe a cargo dessa responsabilidade tem a mesma intenção, a mesma longevidade que o negócio vai ter. fantástico, fantástico. Eu realmente... E você trouxe pontos aí extremamente interessantes no momento que nós estamos vivendo agora. Isso me leva a uma outra questão, a uma outra situação que é, por exemplo, dentro da cadeia de valor, nós falamos aqui um pouco sobre fornecedores já, mas é como gerir os talentos, né? Porque quando eu tenho uma empresa que tem reputação, que tem imagem no mercado, eu consigo mais adequadamente manter os meus talentos e consigo também atrair mais talentos para a organização. Talentos esses que vão divulgar o nome da empresa. Nós temos várias empresas, eu não vou mencionar aqui, mas nós temos várias empresas no mercado que todo mundo gostaria de trabalhar. Concorda comigo, Tomás? Exatamente. Mais que isso, a gente tem empresa que as comunidades aceitariam de braços abertos. e outras empresas que falam essa turma eu não quero aqui. E a gente não precisa nomear empresas ou marcas, mas é muito claro, tem empresas que com a presença elevam não só a qualidade de vida, mas a esperança, outros valores que nem sempre eu me relaciono diretamente com a empresa, mas é uma empresa acreditando nesse espaço, nessa comunidade. é muito poderoso essa sua última colocação. Muito legal, muito legal, Tomás. E aí existe, eu gosto muito de falar sobre soft skills, ou seja, como é que as pessoas se comportam no momento de comunicar, no momento de conversar, de dar feedback, enfim, são as atitudes. E nós sabemos, Tomás, que dentro das organizações, logicamente, ela é formada, uma organização é formada por pessoas, pelo CPF, para depois nós temos o CNPJ. Como é que você, dentro dessa perspectiva de negócios inteligentes, no interno de uma organização, no bojo de uma organização, como é que você enxerga essa parte da importância da comunicação? Olha, praticamente, a comunicação é o que permeia, e a comunicação às vezes não é só a verbal, a escrita, a comunicação é a atitude, o comportamento da liderança perante os desafios, as dificuldades, as celebrações, os rituais, o reconhecimento. E, mais importante, quando a gente fala de cadeia produtiva, de supply chain, de interdependência, a gente fala em escutar, porque, muitas vezes, ideias estão do outro lado. O sistema tem capacidade de oferecer e gerar mais ideias do que a nossa própria organização sozinha. Então, quando a gente começa a escutar o cliente, começa a escutar o fornecedor, começa a escutar o colaborador de maneira estruturada, onde não exista represália, não tem ideia ruim, tem ideia não entregue, tem ideia não oferecida, a gente cria um ambiente que a gente fala de segurança psicológica. E a segurança psicológica, o Hugo fez um estudo que é o fator mais importante para equipes e ecossistemas de alto desempenho, onde a pessoa se sente segura a fazer uma contribuição sem consequências positivas ou negativas. Então, está aí o papel, de novo, da liderança, da comunicação. Não é só, comunicação não é daqui para lá, é de lá para cá. Como eu escuto, como eu pergunto as sugestões, as propostas e entendo de onde vem aquilo, porque, às vezes, vem de uma forma que eu não entendo, mas entendendo a origem daquela sugestão, eu consigo ajustar para aproveitar melhor esse tipo de sugestão ou comentário que é feito por qualquer um dos stakeholders. Às vezes, até a comunidade do entorno, se a gente tiver um canal claro de conversa, a gente recebe ideias. A gente só não consegue receber ideias do meio ambiente. O meio ambiente não te prepara, ele entra em crise. Então, é o único stakeholder do nosso ecossistema que, ao invés de te dar um sinal, um cartão amarelo, reclamar, ele vai entrar em colapso de repente. Nossa, o que aconteceu? Então, a gente tem que ter formas de estar mais próximo da parte ambiental que nos afeta para que ela não nos afete de surpresa. Olha só, meu caro amigo Thomas, uma prosa fantástica realmente e nós estamos chegando ao finalzinho aqui da prosa e eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem relacionada ao tema que nós estamos trabalhando aqui para as pessoas ou tomas que acompanham a prosa comentária. Eu vou fazer um convite aqui, se alguém tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, a gente tem um material que foi desenvolvido por várias pessoas da Austrália, dos Estados Unidos e por mim, chama Ativador de Negócios Conscientes. É um material gratuito de 90 páginas para você começar a mergulhar nessa filosofia. Então você entra lá no site cbactivator.com e pede, baixa e está ali para você começar a brincar ou explorar esse caminho de trazer mais consciência para a forma de atuar o seu negócio. E aí tem um monte de outros livros, mas eu prefiro ficar aqui e fazer o convite para você dar o seu primeiro passo de forma segura com investimento apenas do seu tempo. Que maravilha, meu amigo. Tomás, meu caro, gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa Combertária ao infinito e além, Tomás. Com certeza, ao infinito e além. Vamos juntos transformar esse supply chain em alguma coisa com muito mais poder de gerar valor para toda a sociedade. Muito obrigado. Valeu, meu amigo. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração. E o que nós fazemos